Nota de esclarecimento da Pró-Monarquia Casa Imperial do Brasil Desde o último sábado, 28 de agosto, o site Agespe Assuntos Políticos circula nas redes sociais uma falsa convocação da Casa Imperial para os atos a serem realizados em todo o país na próxima terça-feira. 7 de setembro, Dia da Pátria O texto faz ainda menção a diferentes instituições nacionais Esclarecemos que a Casa Imperial do Brasil manifesta-se unicamente através de seu secretariado, a Pró-Monarquia e que será por meio desta que, oportunamente, serão divulgadas informações sobre a participação de nossos príncipes no já tradicional bandeiraço da Independência. Pró-Monarquia, secretariado da Casa Imperial do Brasil Música Obrigado.